O sorriso mais bonito da TV brasileira, olha ela aqui, oxe, ela tava pulando, foi. Oi, Siqueira. Ah, é? Você comporte não? Eu tô comportada. Tá. Tô comportada. Tá bom, ainda bem, mantém. Fiz a lida. É, tapinha, tapinha, olha. Me perdoou, Siqueira. 55 anos. Ei, eu cheiro bandido na distância, mas eu... Como é que é? Não, deixa pra lá. Ai, Siqueira, eu hein. Fiquem com a crítica na TV com ela, Nayang Damorim. O sorriso mais bonito da TV brasileira e amanhã eu e o elenco.